Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E hoje de hoje a gente é um vlog da minha quinta-feira, da minha rotina de quinta-feira Hoje meu marido foi trabalhar mais cedo porque ele tinha treinamento no trabalho Então ele vai chegar mais cedo também, foi mais cedo, vai chegar mais cedo E hoje eu tenho que fazer uma, mais ou menos uma faxina aqui em casa, principalmente na cozinha Preciso limpar, eu tenho pelo menos uma vez ao mês, eu tento limpar os armários, a geladeira toda arrumadinha E também limpar o fogão por dentro, tudo Só que provavelmente hoje o fogão não vai ser limpo por dentro, o forno e tudo mais Vai ser só em cima mesmo Mas o resto da casa eu preciso dar uma ajeitada aqui, arrumar bem arrumado E trazer vocês comigo nessa quinta-feira Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo A minha cama já está arrumada, como vocês podem ver Semana passada eu limpei todo o meu guarda-roupa por fora, arrumei por dentro Então ele está ok Aqui também está só aquela cobertinha ali que a gente sempre fica de noite ali no sofá E a bermuda do meu marido O espelho também, ó, ele está limpinho porque eu limpei também na última vez que eu arrumei casa Aqui é só arrumar aqui mesmo, tirar a poeira, passar um lustramol pra poder ficar brilhando e cheirosinho também Vou fazer isso hoje Aí aqui na cozinha o mais trabalho que vai ser, gente Eu vou limpar todos os meus armários por dentro e por fora Limpar a minha geladeira por dentro e por fora também E como eu falei, eu acho que não vai dar tempo de eu limpar o forno também Né, aqui no... coisa... mas eu já mostrei pra vocês como que eu limpo, tá? Tá no canal já específico sobre o fogão Aí eu vou limpar só por cima porque está meio sujinho, tá vendo? Aí eu vou limpar E também limpar aqui de baixo também, ó Tá uma baguncinha ali, ó Tá vendo? Dar uma limpada Limpar lá, jogar água aqui na cozinha também que está precisando Aqui no banheiro eu vou lavar ele também Lavar ele bem lavadinho Tirar as coisas do lugar e lavar E é isso, vocês vão acompanhar meu dia de quinta-feira comigo Então bora lá Bom, meninas, eu vou começar primeiro limpando aqui o meu... É, o estante, né, meus negócios E eu uso esse produtinho aqui que é álcool Esse álcool aqui, gente, ele é de alcalipto Eu já até falei com vocês, ele é muito gostoso o cheiro dele Aí aqui tem um pouquinho de álcool e um pouquinho de água, tá? Tem esses dois produtinhos aqui E aí eu uso esse pano aqui meu que está até sujo Que eu tenho que lavar ele, né, dar uma limpadinha nele Ele é muito bom, aí eu já limpo aqui E aí depois eu venho com o meu lustre móveis, ó Pra poder dar o brilho O que é que esse aqui é? Lustre perfume da Brilho E ele é de lavanda, ele é muito gostoso Então bora começar essa faxina, não é mesmo? Agora eu vou soltar meu som aqui Só que vocês não vão poder ouvir por causa dos direitos doutorais Mas atualmente eu estou escutando muito músicas internacionais Eu amo música internacional Então eu fico o dia inteiro aqui escutando isso, tá bom? Então bora começar a faxina Então bora começar a faxina O que é isso? 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 A água finalizada Ó Sofá limpinho Cozinha também Toda limpinha, ó Troquei meus paninhos Limpei meus armários A geladeira Tudo certinho O banheiro limpo também, ó Troquei o lixinho do banheiro também Aqui eu joguei a aguinha Que tá usado pra mim colocar amanhã na lixeira Também joguei água lá na varanda Enfim, tudo casa pronta Pegante Eu comecei a arrumar essa casa, gente Era nove horas da manhã Agora já é três horas e quinze minutos Olha pra vocês verem Eu parei só pra almoçar Que eu nem mostrei pra vocês Porque eu não tinha nada na geladeira Eu fui e fiz o macarrão rapidinho ali com ovo Pra mim, boas, pronto E... É isso Agora eu não vou parar Agora eu tô querendo fazer um bolo de... Cenoura Porque tem uma cenoura que vocês viram ali Tá quase estragando Aí eu já vou aproveitar e já vou fazer um bolo de cenoura E é isso, gente Vida de zona de casa não para A gente não para no minuto Mas é ótimo, gente Manter a casa limpinha Ter a casa arrumadinha Porque a gente pode até deitar no chão E tá fresco aquela coisa gostosa, né? É muito bom Então agora eu vou fazer o bolo e vou mostrar pra vocês, tá bom? Meninas, os ingredientes que eu vou usar Eu vou estar colocando pra vocês aí no bloco de informações, tá bom? Eu tô pôr a cenoura aqui no liquidificador O açúcar O óleo E os ovos, tá? Eu bato o... Eu vou abrindo os ovos E vou jogando Pra não correr risco de nenhum ovo estar estragado Eu sempre faço isso Agora é só bater tudo Eu tô sentada aqui na porta da minha sala agora Curtindo uma briga aqui do fim de tarde Olha o monegão aqui Ei, filho Preguiçoso E eu tô aqui de boa, né? O bolo tá lá no forno Eu não terminei de gravar Porque acabou O espaço do telefone E eu tive que passar os outros vídeos tudo pro notebook Pra continuar gravando o vlog E eu tô aqui de boa, né? Falar assim, ah, terminei e tudo mais Não, gente Ainda temos que fazer a lista de compras Porque amanhã a gente vai fazer compras do mês E aí eu tenho que fazer E eu não fiz ainda Então, bora lá, né? Gente, tirei agora do forno E olha como é que saiu bonito Hum, curti, hein? Agora eu vou fazer uma calda dele aqui agora Pra ele É, fiz a calda Não fiz brigadeiro Fiz só uma calda, tá, gente? E coloquei agora pra poder gelar E conscientemente, isso aí E aí Tchau, tchau E aí 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 No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands Through the wastelands, through the wastelands And on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And I know we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Música Esse foi o vlog da minha quinta-feira Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau